Espere só pra ver. Mamadi. Maia. Está tudo... Mamadi, está tudo bem? Maia, eu já sei de tudo. Ele mandou os telefones pra você procurar por ele, Maia. Eu não vou procurar... Eu não vou procurar, Mamadi. Maia, se ele mandou os telefones, é porque ele está disposto a procurar você, atropelando tudo. Mamadi, Mamadi, me escute. Suene, escute a sua mãe. Venha embora, diga qualquer coisa ao seu marido. Maia, Mamadi, eu não posso fazer isso. Meu marido está cuidando dos negócios, eu não posso fazer isso. Volte, Maia. Volte sozinha, mas volte. Maia. Mamadi, meu marido não vai permitir. Não há nada que uma mulher não consiga de um homem quando ela quer conseguir, Maia. Lembre-se do que eu fiz quando seu filho nasceu. Mamadi. Mamadi. Mamadi, meu marido voltou. Mamadi. Mamadi quer que eu volte para a Índia? Quer que eu volte para a casa? Ora, hein, papai? Deixa eu falar com ela. Alô, sogra? Sou eu. Sogra, Maia está adorando passear pelo rio. Não, não se preocupe com o Dardy. Não, nós não vamos trocar socos como da última vez. Ah, é bagundi. Claro que eu entendo a sua preocupação. Claro que eu entendo. Como estão todos aí? E, Manu? Muito bem. Fico feliz, Sra. Está bem também. Mirage está bem. Uhum. Claro. Claro, senhor. Não tem problema. Fique despreocupado. Por aqui está tudo tranquilo. Claro, senhor. Então está bem, senhor. Nos falamos mais tarde. Namastê. Sua mamadinha é mesmo muito engraçada. Peraí, por que fechou? Está um dia tão lindo lá fora. Vamos abrir. Maia, eu falei com aqueles dois e eles continuam desconfiados de você. E de mim. Ah, é? Não, tiro a razão deles. É realmente uma coincidência muito estranha o fato de eu ter ligações com a Cadoria. Então eles acham que nós dois... Deve haver alguma maneira de comprovar o que estamos dizendo. Marimbaba. Ah, se eu soubesse onde ficou aquele endereço de Dubai. Eu vou fazer um levantamento assim que chegar na Índia. Prometi a eles. E acho justo que reivindiquem isso. Deve haver algum resquício, alguma sobra de alguma coisa. Arê, arê. Tchau. Vamos dar uma volta. Tchau. Não, tchau. Então, doutor, é muito caro, Gopal, muito caro. Não, não para o que é, mas para o que eu posso pagar agora. Senhor, por que não procura a polícia? Não, polícia não. Desculpe, Gopal, não poder entender. O senhor pode ter a chance de recuperar o seu dinheiro se procurar a polícia? Eu estou muito atordoado, Gopal. Sem saber o que fazer. Sem saber como fazer. Você sabe o que é ser uma pessoa que nunca precisou se preocupar com dinheiro? Eu vi, senhor. Eu vi. Gopal não ganha em um ano o que vi a Sahibi gastar uma tarde. Ah, Rebaba. Não lhe fazia falta. Tchau. 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 E agora eu tô aqui, procurando hotel mais barato, café mais barato, contando os tostões sem saber o dia de amanhã. Dois cafés, por favor. Esse eu pago aqui, senhor. O que é isso, copão? Faça questão, fui eu que convidei. Obrigado. 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 Obrigado.